Eu me chamo Chico Beethoven e nesse Carnaval Multicultural de Natal estarei fazendo junto com minha orquestra no dia 24, sexta-feira, grandes carnavais, saindo também do Largo do Ateneu, no sábado em Ponta Negra, poetas, carecas, bruxas e lobisomens, no domingo novamente grandes carnavais, na segunda-feira pela manhã, final da manhã, puxando a Banda da Praia em Ponta Negra e à noite o Boco Guaxinê. Ateneu, no sábado em Ponta Negra e à noite o Boco Guaxinê. Ateneu, no sábado em Ponta Negra e à noite o Boco Guaxinê.